Olá amigos, eu sou Bernadette. Eu sou Cecília. Estamos aqui para passar quatro informações importantes para vocês. A primeira informação é sobre os eventos de dezembro na cidade de Izoca. A segunda é sobre o calendário da coleta de lixo do final e início do ano. A terceira é o aviso dos locais públicos fechados no final e início do ano. E a quarta, como de sempre, é a prevenção contra terremotos. Eu vou começar com a primeira. Junigatsu no Shinai Evento de Oro. Informações de eventos de dezembro. Estaremos informando dois eventos de dezembro que acontecerão na cidade de Izoca. Primeira, Izoca Omati Santa Festival 2015. Acontecerá uma invasão de Papai Noel. Serão mil pessoas que vestirão o traje de Papai Noel e desfilarão pela cidade desde a Torre Aoi, a Oitava, até o Parque de Tokiwa, Tokiwakoen. Haverá muita música animada e apresentações no palco. Durante o desfile, todos formarão um coro e canterão música de Natal. E no Parque Tokiwa, o ponto final do desfile, os papais noéis realizarão um divertido evento para os pais e filhos, com música e apresentação no palco. Para participar do desfile e das atividades do Parque Tokiwa, será cobrado uma taxa. Porém, somente assistir o evento será gratuito. Poderá participar do desfile qualquer pessoa que esteja vestindo o traje de Papai Noel ou qualquer outro personagem relacionado ao Natal. A taxa será de R$ 500,00 para adulto e R$ 100,00 para estudantes, até o ensino secundário. Nas atividades para os pais e filhos, confeccionarão um quadro de foto. A taxa é de R$ 500,00. Poderá participar também crianças de ensino primário e menores. Mais informações no rompejo do I Love Shizoka Kyogikai. A data será no dia 19 de dezembro, sábado, das 13h às 16h. Em caso de chuva, será realizado no dia 20 de dezembro, no domingo. O local Desfile do Papai Noel, a partir das 13h30, a partida será em frente ao Aoitawa, até o centro da cidade. O evento de Natal das 14h até as 16h, no Parque Tokiwa. O workshop das 14h30, às 16h, no Parque Tokiwa. Informações no I Love Shizoka Kyogikai, pelo telefone 054-252-7720 e pela homepage. A segunda informação de evento é da pista de patinação no Plaza Aoi. Este ano também será montada a popular pista de patinação. A pista é de resina. Por este motivo, mesmo que cair, não molhará. A entrada para adultos é de R$ 700,00 e R$ 400,00 para crianças, de ensino primário ou menores. Por taxa de R$ 900,00, poderá participar um adulto e uma criança de ensino primário ou menor. Na taxa, já está incluso o valor dos patins, apenas será necessário levar luvas. A data será do dia 12 de dezembro, no sábado, até o dia 11 de janeiro, feriado. Horário, durante a semana, 15h às 19h e sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h. Porém, nos dias 19 de dezembro ao dia 3 de janeiro, todos os dias funcionarão a partir das 10h às 19h. Mais informações no I Love Shizuoka Kyogikai, pelo telefone 054-252-7720. A segunda informação, por favor. Nei Matanin Shinogomi no Shushubi. Calendário da coleta de lixo no final e início de ano. Atenção para alteração no calendário da coleta de lixo para o final e início de ano. Os lixos queimáveis. Na região onde os lixos são coletados na segunda e quinta-feira, a última coleta do ano será no dia 28 de dezembro e a primeira coleta do ano será no dia 4 de janeiro. Na região onde os lixos são coletados na terça e sexta-feira, a última coleta do ano será no dia 29 de dezembro e a primeira coleta do ano será no dia 5 de janeiro. Na região onde os lixos são coletados na quarta e sábado, a última coleta do ano será no dia 30 de dezembro e a primeira do ano será no dia 6 de janeiro. Os lixos não queimáveis. A inscrição poderá ser feita pelo telefone 0120-532-471 e o atendimento será em japonês. No final de ano poderá se inscrever até o dia 28 de dezembro, até às 19h e no início do ano a partir do dia 4 de janeiro, a partir das 9h. É possível inscrever-se pela internet e no final de ano encerrará no dia 23 de dezembro, feriado, e recomeçará no dia 5 de janeiro, a partir das 10h. O formulário de inscrição é em japonês. Lixos da faxina geral de final de ano A partir do dia 26 de dezembro, estima-se um congestionamento nos arredores das instalações de incineração. Por este motivo, os lixos de faxina geral, lixos queimáveis, joguem nos dias da coleta de sua região. Coleta do lixo reciclável Será feito conforme o calendário Atenção! A região de Aoi, Suruga, a coleta de janeiro de sexta-feira, será feita uma semana após, dia 8 de janeiro, primeira, sexta-feira. Mais informações no Shizuokashi, Shushu-gyomuka, pelo telefone 054-221-1074 E o atendimento será somente em japonês. A terceira informação Pois não O aviso dos locais públicos fechados no final e início do ano Prefeitura, escritório de administração regional estarão fechados durante o período de final e início de ano Antes de ir ao estabelecimento desejado, verifique antes os dias de funcionamento A seguir, mostraremos a previsão dos feriados nos principais locais públicos Associação de intercâmbio municipal da cidade de Shizuoka, a partir do dia 29 de dezembro ao dia 3 de janeiro Prefeituras, 29 de dezembro ao dia 3 de janeiro Hospitais como Shizu Shizuoka-byo-in, Shimizu-byo-in, Kyoritsu-kambara-sogo-byo-in, a partir do dia 29 de dezembro ao dia 3 de janeiro Biblioteca pública, a partir do dia 28 de dezembro ao dia 5 de janeiro As seguintes instalações estarão funcionando normalmente O Centro de Emergência Hospitalar da cidade, Aoi-Ku-Yunoki O telefone 261-1111 E o horário do atendimento será das 19h às 22h Estacionamento subterrâneo equipado à estação GR de Shizuoka, Saída Norte Estacionamento Municipal de Bicicletas Neste período, é possível fazer o registro de certidão de casamento, nascimento, óbito, notificação do registro de família, koseki Enterro e licença de cremação poderão ser providenciados em cada escritório do distrito Como Aoi-Ku, Tsurugaku e Shimizuku na sala de segurança e na filial de Kambara na sala de serviço E a última informação, por favor Preparemos para o grande terremoto Nankai-Toraf Este espaço tem como objetivo informar sobre prevenção contra terremotos para os estrangeiros E de como reduzir os riscos, como se proteger, como estar preparado E ainda de como agir durante ou após ocorrer um grande terremoto Ao experimentar uma situação de medo como terremoto, a pessoa fica sujeito ao estresse E com o aumento de estresse, acaba ocorrendo alterações tanto psicológica como física É o que chamamos de resposta ao estresse Reações causadas pelo estresse Mudança emocional, sintomas como irritação, impaciência, insegurança, apatia, desânimo, insensibilidade e outros Mudança na reação do corpo Dor de cabeça, dor de barriga, rigidez no ombro, suor, taquicardia e outros Mudança no comportamento Torna-se inquieto, berra, chora fortemente, grita, apresenta o comportamento de isolamento doméstico, esmunga e outros Mudança na reação de pensar Perde a capacidade de concentração, de pensar, amnésia, esquece facilmente, apresenta sentimento de culpa e outros Essas reações podem ocorrer a todos, mas a intensidade variará de pessoa a pessoa E para curar aos poucos o estresse, deve-se manter o seu cotidiano seguro e tranquilo E para diminuir, deverá comer, dormir e conversar Procure tirar férias Durma no mínimo 5 horas E mesmo que não tenha sono, deite e descanse Não deixe de se alimentar ou ingerir líquidos Controle a ingestão de álcool E caso sentirem insegurança, procure conversar com familiares e amigos Esperamos que essas informações sejam úteis para vocês Por hoje é só, muito obrigada pela sua atenção Até a próxima e tchau! 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 Tchau!